Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber Onde você se escondeu? Tô pensando em escrever uma carta de amor Em forma de um coração Ou quem sabe lhe dizer que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim ainda Que dependesse de mim, linda Pra gente acabar assim ainda Pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que puder Pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que puder Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber Onde você se escondeu? Tô pensando em escrever uma carta de amor Em forma de um coração Ou quem sabe lhe dizer Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim ainda Que dependesse de mim, linda Que dependesse de mim, linda Volta meu amor Volta meu amor Assim que puder Pra onde você for, lá pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser Irei, se você quiser Irei, se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Volta meu amor Assim que você puder Pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser Irei, se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim que puder